Qual é o seu nome aqui? Cadê? Acho que o lugar tá preso com o Raul. Nossa, o quanto de vida que ele tá. Nossa, morreu. Salve, salve, galera. Aqui é o Raul. Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Aventura, galera. Hoje a gente vai explorar o mapa Profundezas da Caverna. Nossa, tá vindo um monte de creeper ali, mano. Para jogar esse mapa comigo, eu tenho aqui o TNT, fala aí, TNT. Fala, pessoal. Aqui quem tá falando é o biólogo TNT. Boa. Tem também o Nick, fala aí, Nick. Creep, 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 creep. Fala aí, quem fala é o creeper. E o dirp, fala aí, dirp. Oi. Oi, tá tímido, ele tá tímido, galera. Depois ele se solta. Vamos lá, galera. Vamos lá explorar, então, essa caverna profunda que tem vários perigos, várias criaturas novas e boss, vários chefes da hora, certo? Então é isso aí, galera. Assiste o vídeo até o fim. Bora jogar. Ih, o que é isso? Ah, não. Ele caiu. Consegue subir? Não. Ai, meu Deus do céu. Tá aqui, pra cá, pra trás, aqui você consegue. Ué? Ele voltou. Ah, eu acho que tem um trigger de teleporte, pra caso você volta muito, ele que se teleporta lá pra frente, entendeu? Tá, pra cá, pra trás, tá fechado. Vamos pra frente, então. Vamos pra frente. Eu acho que não tem mais nada. Ó, o TN tá caindo no buraco. Ó, o House cai no buraco, eu tenho fé. Ah, o Pedro vai lá e cai. É a única pessoa que eu não falo que ia cair no buraco, cai. Tá, tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. Olha, que porta legal. Uau, que luz legais. É porque eu acho que eu tô com a textura errada. Eu tô com a textura errada. Ó, pegava tudo random, véi. É claro. Olha, que legal. Opa, tem uma besta aqui, véi. Olha, que legal. O que é essa craft de tempo diferente? Olha, que legal. Biólogo, geólogo. É, geólogo. Geólogo. Salve, olha esses baús aqui. Tem, é, com vida. Não, peguem, peguem, peguem comida. Pode fazer comigo, não. Bonito. Será que essa mesa aqui... Que mesa é que você... É, aquela mesa doida lá. Tá, beleza. Já conseguimos pegar nossas coisas. Onde que tá saindo aqui? Eu acho que era... Eu fui o cara terceiro. Tô bem, vocês lembram qual foi a nossa missão? Não, não lembro. Qual que é? Deixa eu ver o irmão do Pedro aqui, rapaz. Uau, que bicho é da hora. É um bicho. O espécime 0491. Uma dark worm. Dark worm? Que da hora. Olha como é, estimado em latim. Ah, a mochila é uma crafting table portátil. Eu quero uma mochila pra mim. Ué, como é que você colocou nas costas a mochila? Já fica, já fica. Pra você também... Eu também tô? Ui, que boa, velho! O que é esse negócio no seu ombro aí, de metal? É uma armadura. Armadura? Eu acho que o Raul tá com capacete, eu nem gosto com a bota, eu tô com o peitoral. Sobreviventes da caverna. O que estão fazendo aqui? Ai, ele me bateu. Ai, são zumbis, mano. São indígenas. Não, não, não. Underground forest. A gente tá na floresta, vamos descer. Cuidado, vamos entrar com cautela, porque não sabemos o que podemos encontrar aqui. Nossa, que... Bem com cautela. Nossa. Não é afobado não, não é afobado não. Nicholas, para de sacar biriba no chão, velho. Biribinha. Que que é isso? Tem um rato aqui. Blacktail no Minecraft. Um rato. Um rato. Um rato. Valeu, é um toy, Globo? O rato tem um crânio na cabeça. Ele tá droppando um pterraco, amor. Ô, me dá isso aí, eu quero fazer uma botinha. Que? A gente matou o rato. É, eu recebi isso, tal. Olha o ratão aí, mano. É o ratão. A gente matou muito. A sua voz tá muito baixa, TNT. A minha voz não está baixa. TNT! Tá, mano, tá muito baixa. Eita, mariposa doida. Mariposa. É um veneno. Mariposa, que louca, velho. A marido esposa. Matou a marido esposa. Nossa, que maneiro esse mapa. Chegaram pra ver se tem algum minério? Ou não? A mariposa já foi? Não, tem coisa. Porque a gente tem que trocar depois. É, carregar a sua mochila. Pô, gente, ninguém tá me protegendo. Olha o bicho. Olha o mosquito da bang. Ó o mosquito da bang, mano. Tem um mega sort aí. Olha o o mosquito da bang, mano. Olha o mosquito da bang. Pegou no nick. Pessoal, eu caí, você me cair na mão. Olha o mosquito da bang atrás do nick. Olha que engraçado, velho. Ah, tem uns negócios interessantes aqui, tem umas coisas interessantes aqui, além do negócio, você tem que craftar bateria, bateria pra carregar a sua mochila, aí tem três tipos de módulos, tem o módulo de luz, que vai emitir luz, né, e aí você vai conseguir chegar no escuro e vai poder afastar as minhocas. Não, aí, tipo, você usa ele pra afastar e pra enxergar no escuro, afastar as minhocas, aí tem o módulo de gravidade, que você vai poder, tipo, levitar, e aí se você agachar, você vai poder cair devagar, você vai cair mais devagar. Ninguém liga pro módulo de gravidade, tem um lagarto gigante aqui, alguém me ajuda. O de escudo, que vai criar o escudo, basicamente, pra você. É por aqui. Eita! Vocês ouviram o grito de novo? Aqui, pessoal. É, acho que é o bicho. Eu tô aqui. O Dirk já chegou. Olha que lugar lindo que eu encontrei. Ligamos o local lindo, essa besta precisa ser parada. Desculpa se eu encontrei um céu dentro de uma caverna. Caramba. Um céu estrelado dentro de uma caverna, com um lago brilhante. Com essas minhocas. É bem aqui nesse buraco, o problema é que eu acho que não é uma boa ideia. Besouro, eu quero esse besouro. Que? Aqueles besouro Megazord, tem um dentro da base. Não mata o besouro, então, ele já tá na forma, Megazord. Ai, Alves, não cai aqui. Giant Lizard! Olha ali, o lagarto gigante. Meu Deus! Esse aqui é o primeiro bolo. Caraca, meu aluno, que irado, velho. Mata, mata, mata. Eu errei, velho. Cadê ele? Cadê? Cadê? Eu quero ver ele abrir de novo. Caraca, ele tá no lugar. Eita, peraí. Eu voltei. Ai, eu fui pra longe. Nossa, que bicho terrível. Aqui tá cheio de minério. Ai, meu Deus do Senhor. É um dilopossauro. Não, esse daqui é o lagarto de gola australiano. Caraca, corre. É um dilopossauro australiano. Por quê? Sabe por quê? Porque tudo é na australia. Toma cuidado. Quem tá com flecha aí? Ai, caramba. Eu tô com flecha. Eu vou tentar atrair ele. Ai! Eu tô correndo. Atirem nele, atirem nele, atirem nele. Eu tô... Pessoal, o resto morreu. Cheguei, cheguei. Eu vou atirar. Atira nele. Ui, o besouro. Cadê vocês? Ai, o besouro é um suco. Meu Deus. Ué, aqui tem minério, gente. Tá cheio de minério aqui. É que a gente tem que enfrentar o bicho, velho. Cara, eu quero atireta. Tem que ter o menor. Tem que ter o menor. Caraca, derrota o lizard. Êêêê! Derrotou. Eu quero tentar pegar tudo. Derrotamos, derrotamos. Volta aqui. Ó, quer conseguir o que eu vou. Mas vamos pegar, vamos recolher os minérios. Esse aqui é o primeiro boss, será? É. Quebra os minérios que quebram mais rápido, né? Onde é que eu vou? O quê? É que eu vou. Tinha os bichos comendo eles. Ai, meu Deus do céu. Os bichos matando eles. Oi. Ai, cara. O verde que é pra pegar. Qual a picareta pra pegar o minério verde? A minha. Caraca, mano. Esses bichos ficam spawnando, mano. Essas minroca. Fica perto da corte. Fica perto da corte que nem ele é o homem. Tá, bota aí o bagulho. Tem ele. Tem a cena de jantar, ele tá batendo no bizarinho. Toma o minério de ferro. O drop dele. Tem que fazer uma craft table também, não é? Carne, Robin. É, no peito, peitoral. Onde é que a gente acha o titânio? Em alguma área da caverna, eu imagino. Deep Cave. A caverna é profunda. Então a gente vai só descer. Mas o que é isso que está na vida? Não adianta descer. Vocês já chegaram na área de cristal? Já. Ah, é um bicho. É um bicho. Eu achei um cristal no chão. Não adianta descer que nem um maluco, porque é só descida. Aranha do Minecraft? Entendeu? É só descida. Então o jogo inteiro é descendo. O mapa inteiro é descendo. Aqui, ó. O bicho. Não precisa ter pressa pra descer. Pessoal, eu acho que eu encontrei o chefão da primeira luta. Ai, ai, ai. A gente tá longe daí. Mas você não vai enfrentar o chefão daqui? Vai, mas a gente tá longe. Tá chegando aí. Me dá um negócio que a... Putz, maus. Me dá um negócio que a Aria trocou aí. Tá bom? Ah, ah. Ó, tem uns cristais aqui, ó. Bate nesse cristal aqui, Raul. Em que região você tá? Você ainda tá na floresta? Onde é que vocês estão? Bate nesse cristal aqui, Raul. Eita. Eita, caramba. Caraca, é um bicho. A gente tá na caverna de cristal, mano. Você não anda com a gente? Eu tô na caverna de cristal. Eu tô na caverna de cristal cave, só que eu... Matrão. E aí, peraí, peraí, peraí. Como é que você tá na cristal cave, se você não tá aqui? Opa. Eu tinha caído no local, porque vocês não acharam a minha localização. Olha aí, ó. A gente aqui atrás, aqui, ó. Olha lá, o Bordesegão mora. Ah, agora sim. Faz quanto tempo que ele não tá gravando? A gente tava só andando, não tinha achado nada. Mas, meu Deus do céu! Caraca, morri. Caraca, moleque. Nossa senhora, velho. Vamos morrer de novo. Eu apodrecii três vezes. Apodrecii mesmo, bicho. Nossa, que legal. Aê, matamos. Boa. Ué, ele não deu nada? Ele não pô. Nada? Nossa, que fraude. Caraca, ele não deu nada, velho. Ai, que minhoquinha chata. Ei, peraí. Eu ganhei um livro. Eu tenho um livro chamado Crystal Caves. Não, ele trocou o livro quando morre. Algumossário. É uma análise extensa daqui. Tá, a gente achou dois chefes já. Tem mais algum bioma? Falta o terceiro, da Lacraia. Eu acho que tem bem mais que três. Só tem três, só na capa só tem três, pô. Tem um de lava, Raul. Na capa. Você julga tudo pela capa, Raul. Esse é o problema. Ai. Mano, eu acho que só tem três. Não. Você não viu o trailer, Raul? Mas o trailer tinha mais? O trailer parece um monstrão de lava. Eu não lembro se não.